Nascido em becos e vielas, um preto da favela, menino sonhador. Nascido em becos e vielas, um preto da favela, menino sonhador. Sonhava em ser um cantadista, poeta e compositor. Dia de semana o nosso lazer é ir trabalhar, fazendo pagode no morro, sorriso no rosto para me sustentar. No final de semana aquela resenha, na porta do bar, o samba de roda, churrasco na mesa e o povo a cantar. É uma prece, vai se concretizar, no samba, nos bambas, a nossa raiz popular. Se engrandece a todo instante, merece o primeiro lugar, o samba vai recomeçar. É uma prece, vai se concretizar, no samba, nos bambas, a nossa raiz popular. Se engrandece a todo instante, merece o primeiro lugar, o samba vai recomeçar. Terra da garoa, tem samba, tem bamba, poesia e cultura tem que respeitar. E o demônio da garoa, se liga que o três da doze vai passar. O samba vai recomeçar. A ele vem gira tão única e rara, quem canta e canta com o seu cantar. O samba vai recomeçar. Com geral do filme o samba continua, na rua, na escola, em qualquer lugar. O samba vai recomeçar. Paulo Vanzolini já disse, levanta, sacode a poeia e vem pra cá sambar. O samba vai recomeçar. E se o senhor não tá lembrado de Adoniram, nós temos que falar. Com geral do samba vai recomeçar. O samba vai recomeçar. E se o senhor não tá lembrado de Adoniram, nós temos que falar. Obrigado.